Bom dia ao 24º dia de cuidados consigo mesma. Hoje eu vou te falar sobre, eu acho que um dos maiores vilões dos relacionamentos íntimos, melhor, de qualquer relacionamento, e também um aspecto emocional que te mantém presa na escala das emoções do nível de frequência muito, muito baixa, que são os ressentimentos, mágoas, ressentimentos. Quando a gente carrega essas mágoas e ressentimentos, nós estamos envenenando, em primeiro lugar, a nós mesmas. Então, perdoar é algo fundamental como cuidado de si mesma, porque carregar mágoas e ressentimentos do passado contaminam os seus relacionamentos do presente, te mantém nessa frequência energética baixíssima, impedindo que você tenha uma vida mais vibrante, mais feliz. E perdoar é uma decisão, você tem que decidir perdoar, é uma atitude em favor da sua própria vida. Quando eu estou passando por alguma dificuldade, uma mágoa, alguma coisa mais profunda, eu uso uma técnica havaiana chamada oponopono. Você já ouviu falar dela? É uma técnica fantástica, onde a gente traz 100% da responsabilidade de tudo o que acontece com a gente, para a gente mesma. E quando eu começo a aplicar essa técnica, eu passo por um processo de cura gigantesco. E a relação ou o que aconteceu, ele também se transforma, porque quando você muda internamente, todo o mundo muda. A dica de hoje é essa, se você está guardando alguma mágoa, algum ressentimento antigo, te perdoa, perdoa a pessoa, perdoa tudo. E experimenta essa técnica do oponopono. Ela é muito simples. São apenas, é apenas a repetição de quatro frases. Sinto muito, me perdoa, te amo e sou grata. Somente a repetição constante dessas frases, trazendo aquela situação que está te machucando para o teu coração e repetindo essas frases. Você vai ver como essa técnica super simples é extremamente curativa e poderosa. Te vejo amanhã com mais uma dica de cuidados consigo mesma. Um beijo, até lá!